ó um cara na minha plantação aqui ó merda hein eric cmx 76 está dentro do meu prédio esse cara é da cidade tá me roubando ó tô gravando um vídeo aqui cadê cadê ele eu vou matar ele aqui não tô achando ele cara ele saiu ó 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